Olá, pessoal! Amanda aqui do canal Peitada Terapêutica. Toda vez eu quero virar a xícara porque a barboletinha tá desse lado. Tchim, tchim! Hoje a xícara é incrível aqui do chakra, o sexto chakra aqui, ó, nosso incrível terceiro olho. Pessoal, eu vim falar pra você como você vai harmonizar esse chakra. É, é o ajna. E o ajna, o que significa a localização dele? É o ponto entre as sobrancelhas. Né, o nosso terceiro olho. O elemento é a luz. Ele emana a luz. Você recebe luz e emana essa luz, certo? E é o desejo de conhecimento, governar a visão, a glândula hipófise e a pituitária, o poder. Tá vendo que poder que tem o terceiro olho? Em equilíbrio, ele desenvolve percepção, intuição, imaginação, o poder de concentração, memória, telepatia e clarividência. Em desequilíbrio, ele gera desatenção, falta de imaginação, pode causar dor de cabeça, vista cansada, problemas de visão em geral. A cor é um índico. E o bija mantra é o om. Pessoal, mas também eu vou dar uma dica aqui incrível pra você usar uma garrafinha mais escura ali, existem nas casas de produtos ali, artesanato, né, de artesanais, que você vai comprar essa garrafinha e vai fazer a água solarizada, nesse azul, nesse tom mais forte, azul índigo, né, pra acalmar essa região. Aí tava confundindo, essa região aqui do seu terceiro olho, que é esse índigo, um azul mais diferenciado. O azul mais claro é pra essa região aqui, né, azul celeste aqui é o índigo. E também imaginar ou comprar as lanternas cromoterápicas, que ajuda muito também a você acalmar essa região e retire o excesso de flúor da sua água, da sua pasta de dente. Compre a pasta de dente sem flúor. Também clorofila é ótimo, né, espirulina é ótimo pra limpar essa região aqui, ó. E às vezes essa toxicidade que tá nadando dentro do seu ser aí, do seu sangue. Então a espirulina é um ótimo alimento aí pra sua pineal, né. E espero ter te ajudado. Esse é o Ajna, um grande centro energético, um vórtice de energia, chakra precioso aí pra você sempre ter essa clarividência e esse contato com Deus. Em primeiro lugar, com a sua intuição, é Deus falando com você, tá bom? Então sempre se desintoxique, sim. Espero ter te ajudado. Me siga lá no meu Instagram, Amanda Pitada Terapêutica. Vídeo todo dia aqui no YouTube, ao meio-dia. Porque você merece, você é especial. Espero ter te ajudado. Deixe o seu joinha arriba, o seu poleguinho pra arriba. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Isso é muito legal. Um beijo e tchau!